Não quero ir, ó Valeu a pena caminhar a 10km pra chegar aqui Não venho mais, o guia me enganou O guia me enganou, não venho mais Não vai fechar, olha a neblina vindo Devemos ser alemãs, né? Acho que aí a gente vai fazer uma foto da galera Falei pra ela comer a maçã do pecado Tem aí uma fã aí Olha só essa fã A gente é aqui Tá bom? Tá bom 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 É Você trouxe, eu acho Como que você não traz a bandeira? Tá bom É É É É É É É É Agora você vai enfocar Obrigado.